O dia do parlamento foi estabelecido em 1975, instituído pelo então presidente do Congresso Nacional, José de Magalhães Pinto. Mas a criação do parlamento no Brasil aconteceu muito antes disso, ainda no império. No entanto, na prática, a atuação parlamentar aconteceu só a partir da república. Teve um tempo que era por questão econômica, você tinha representantes por questão de classe, por questão sócio-histórica e naturalmente pela questão de produção, produção de riquezas. Hoje a gente sabe que os representantes não estão necessariamente vinculados a esse processo. Eles são amplos no sentido de que eles representam tanto o caráter étnico-racial, de gênero, até mesmo de potencial financeiro e até mesmo a ideia de essa consolidação efetiva da voz recorrente a partir do ditame de processo, da manutenção do processo democrático. A data foi criada para comemorar a instalação da primeira Assembleia Constituinte da criação do poder legislativo no Brasil. Desde então, é em plenários como esse que por todo o país a população tem o poder da voz e o direito à cidadania. E através da ideia da representação política das figuras públicas eleitas, que dá o espaço de reconhecimento e do fortalecimento das instituições democráticas brasileiras, em especial do parlamento brasileiro. Em Roraima, o poder legislativo foi instalado a partir da criação do Estado em 1988. É o que bem lembra o deputado constituinte, Mozarildo Cavalcante. Na época, as principais missões eram a elaboração da Constituição Estadual e a posse do primeiro governador. Em Roraima, na Constituição, na Constituinte, nós nos transformamos de território em Estado, inclusive por uma proposta minha. E não foi só Roraima que foi transformado, o Amapá também. A partir dali, mais precisamente em 90, quando foi de fato instalado o Estado com a eleição do primeiro governador, que foi o Brigadeiro Otomar, nós começamos a viver a democracia aqui. Porque antes os governadores eram nomeados sem nunca vir aqui. Então, acho que o parlamento foi fundamental para Roraima, como eu acho que o parlamento estadual é importante para a governabilidade. E são eles, os deputados, os maiores responsáveis por transformar os anseios da população em lei, seja na área da saúde, educação, segurança ou social. Por esse motivo, para Mozarildo, é necessária uma participação efetiva do povo. É preciso só que realmente a população aprenda a pressionar, a cobrar e até mesmo a exigir. Porque, inclusive, algumas proposições podem ser de iniciativa popular. O pensamento também é compartilhado por Rakowski, que acredita que a democracia só pode ser feita com a participação popular. É a população ser fiscalizadora do processo do agente democrático. Apesar de ter começado de forma patriarcal e monopolizado, o deputado constituinte celebra o fato de que hoje se pode ver uma renovação parlamentar por todo o país. Se o país se renova naturalmente pelo surgimento de novas gerações, por que não deve renovar também o Congresso? Aliás, nessa última eleição houve uma renovação significativa. Em Roraima, as sessões plenárias podem ser acompanhadas pessoalmente na galeria do plenário, pela TV Assembleia, no canal 57.3, ou mesmo pelo Facebook. Tudo que ocorre durante as sessões, sejam votações ou debates, devem ser de conhecimento de todos. Parlamento é, portanto, uma questão de cidadania.